E aí, moleque, é o Calderick, cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite e, mano, temporada nova, capítulo novo, mapa, tudo novo. Então o que a gente vai fazer, a gente vai jogar, porque, mano, tem muita coisa nova, tem lugares que eu não explorei ainda, eu já postei um vídeo hoje, que a iluminação ficou uma merda, mas eu falei, ah, mano, vou postar mesmo assim, foda-se. E é, pra dar uma sorte, vamos jogar com o Peixoto, eu sei que tem o restaurante do Peixoto, então a gente vai atrás pra ver onde é, eu não sei onde é ainda. Então é, vamos procurar, mas antes de procurar a partida, eu quero agradecer a todo mundo que tá usando, meu código aqui na loja é exatamente esse que tá aparecendo na tela, Derikito me ajuda muito. Mano, eu tô muito triste, porque eu comprei o passe e eu não comprei com o meu código, eu sou muito burro. Mas é, usa esse código se você quiser uma namorada até o final do ano, tô falando, hein, vai vir, ou um namorado, sei lá. Mas é, mano, vamos jogar um solo, vamos ver como tá o jogo, eu joguei só aquela partida, não, eu joguei na real, é, quantas partidas eu joguei? Deve ter jogado umas quatro partidas e eu só sei o básico, eu só sei que o jogo tá diferente. Eu vi uma coisa que, tipo assim, como o jogo mudou bastante, parece que não tá rodando 100% liso em alguns PCs, tá ligado? Tipo, parece que os frames tão caindo bastante. Então é, se você tá passando por isso também, não estranhe, acho que é normal, mas com certeza logo, logo eles corrigem e... É, e olha esse mapa, velho, olha, eu não sei onde é o restaurante do Peixoto, talvez aqui me pareça um lugar interessante. Nesse vídeo eu já tô mais preparado, eu já mudei algumas coisas aqui, eu acho que minhas teclas tão tudo bonitinhas agora, eu acho e espero. Olha só, a gente tá passando por Fontes, cara, eu tô muito feliz que Fontes não foi destru... Quer dizer, mudaram um pouquinho ela ali, né, mas é Fontes ainda. E, mano, eu tô vindo pra cá porque me parece um lugar onde o Peixoto teria um restaurante, tá ligado? Na praia ali, é aquilo, né? Com certeza é aquilo. Esse lugar tá me lembrando muito o Paraíso das Palmeiras, mais ou menos, né, sei lá. É isso? Não, não é? Ou é? Mano, isso é uma batata, não é um Peixoto. Cadê, então, o Peixoto? Mano, não é aqui. Tá, pega uma pump sem cor. Imagina se deve ser horrível. Tem gente aqui. Morreu! Ok. Ele só aceitou, tá ligado? Coitado. Ah, tem mais cara aqui. Coitado, isso também não tem nada. Os caras só... Pera, isso é bot? Eu acho que os dois eram bots. Peraí, peraí, peraí. Calma. Ah, tá, esse não era bot. E bom, temos isso aqui, né, que dá pra se preparar assistindo o cara, velho. Mano, isso é espetacular. Olha só, tem uma arma nova. Caraca, vai, usa logo, usa logo. Não, achou partida. Eu queria ver como funciona. Eu acho que não é nada demais. Eu acho que só deve curar os amigos, né? Não sei. Mas eu queria ver em ação. Tá, talvez eu devesse usar uma skin nova, né? Porque as pessoas querem ver a skin nova, não o Peixoto. Ah, peraí, eu já tenho isso. Eu não sei. Cadê, cadê, cadê? Mano, como esse cara já tem? Será que ele comprou? Eu não sei se eu já tenho. Tá, talvez o restaurante do Peixoto seja ali. Tem uma coisa grande ali. Mano, eu vou achar esse restaurante nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. E o som do jogo tá muito alto. Ah, é ali. Com certeza é ali. É aqui mesmo que a gente tem que estar. Olha isso, mano. Stick. Sensacional. Já pegamos uma SMG e uma Pump. Perfeito. Tem gente aqui, mano. O cara tá aqui em cima. Nossa, moleque. É nóis. Essa foi por pouco que a gente não tomou. O que é isso? Shieldinho. Sai isso, sai isso. Vem você. Pega isso. E vamos pegar essa vara, vai. Isso aqui também eu sei que, né, muito bom. Caraca, tem um monte aqui, mano. Isso é genial, velho. Isso aqui, tipo assim, me faz questionar o porquê não tinha antes. Olha isso, tem um monte, velho. Dá pra ficar full aqui. Por que que... Ah, mano, tá tudo errado. Ah, dói, eu pensei que eu tinha mudado as coisas. Mas isso aqui não. Isso aqui é dois. Isso é três. Isso é quatro. Pronto. Agora vai. Calma aqui. Nois. E olha uma shotgun que, né, presta mais ou menos, né? Não sei se bufaram ela. Quer dizer, tem gente que ama. Eu, sei lá, essa shotgun aí trola às vezes. Olha isso! Caraca, isso vai ser muito a Thumbnail. Pera. Olha isso, velho. Não tem como isso não ser a Thumbnail, tá ligado? Isso é muito vídeo da Ericito Gameplays. Dá pra pescar aqui, tranquilão? Aqui morre ou não? Não sei. Olha isso, velho. Olha a gente pescando no mar brabíssimo. Pega! O que que é isso? Ah, veio um peixinho. Eu nem, mano... Um peixinho é tipo matadura, não é? Um negócio assim, sei lá. E dá uma scar, mano. Olha, não veio nada. Agora vem, agora vem, agora vem. Vai! Vem! Outro peixe. O peixe caiu ainda. Vai a merda. Lembrando que a galera que tá jogando aqui agora são todos psicopatas. Porque, tipo assim, é só a galera que esperou o jogo sair de manhã, né? Então, cara, tem que ser meio problemático. Com todo respeito às pessoas que tão jogando, né? E carai. Meu Deus! Eu quase fiz merda. E olha só, tamo com arma nova aqui. Vamos ver como funciona. Eu posso tacar em mim mesmo? Eu me riria aí? Ó, tô com 37 de vida. Caraca, você se rila, mano. Que foda! E olha, vai mais que 90. 90, 70 e pouco lá. Ai, meu Deus. Tem cara aqui. Calma, 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 calma. Nossa, velho! Tamo ficando vivo, hein? Isso aqui tá dando bom pra gente. Olha, especialista em espingarda. Eu não sei o que isso significa, mano. Só me deixa vivo. A gente só tá vivo por causa do peixoto. Isso sim. Mano, já deixa o seu gostei pelo peixoto com o coelho morto nas costas. Por favor. Ele merece, mano. É um bom garoto. E é isso, mano. Acho que agora a gente vai ter que andar bastante porque... Mano, é muita área verde, sabe? Então é mais difícil de achar as pessoas. Olha, cara. É muito limpo. Você não... Sei lá. Assim, eu acho que isso é legal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que... Se eles não ficarem atualizando o jogo, talvez sucance um pouco. E eu acho que eu vi uma pessoa pescando ali. Calma, calma, calma. Fica parado, velho. O quê? Eu não acredito. Eu não acredito. Caralho. Toma, toma. Aquele cara tá lá ainda. Eita, não. Calma. 33. 30, na real. Nem a pau. Eu já tava ali em cima, mano. O cara que... Quanto de vida você ficou, amigo? Mano, me achou a tiranteada 97. Algum bagulho assim. O cara me deu muito dano depois. Observar. Ah, olha lá. Tinha a vida pra cá. Olha isso. O cara tá pescando, velho. Ele pegou um peixoto. O que o peixoto faz? Eu não sei. E como que funciona a pesca? Tem que puxar bem quando ele puxa também? Ou sei lá. Porque na vida real não é bem assim, né? Você tem que dar uma esperar. Que ideia que tu ganha em play assim? Você entende de fornei. Pesca na vida real. Mulher, mano. Aqui é incrível. E tudo isso de graça, né, mano? Eu devia vender o curso. Tipo, mestres da pescaria. Sei lá. Nossa, esse Galaxy tá igual eu no vídeo passado. Tá brilhoso pra caramba. Tá, vamos pra lugar novo, ó. Eu não vim aqui. Vamos lá. Peraí, isso aí é via? É via do varejo, mano. Eu sabia que via do varejo tava aqui, mas eu não sabia que era nesse lugar do mapa, tá ligado? Mano, tá muito alto esse barulho dos guarda-chuva caindo. Opa, shieldinho. Nossa. Pô, tá muito alto acertar as coisas nesse jogo, sabe? Isso aqui. Valeu. Temos duas sniper agora. Peraí. Três sniper. Mano, olha isso. Esse jogo é retardado. Por que que tá dando tanta sniper assim? Se vier uma sniper aqui... Tá, veio uma shot. Ali, ó. Ah, não. Eu não acertei uma snipada aí nesse jogo. No Fortnite 2. E, nossa, como é bom via do varejo sem zumbi, cara. Nossa. Mano, a temporada 10 conseguiu estragar muita coisa que, tipo, geral gosta, né? E tem um baú no ônibus. Pera, como que eu entro nessa bosta? Ah... Ah, não tinha ônibus antes, né? Isso eu sei. Eu não acho que a temporada 10 foi, sei lá, tenebrosa. Mas, mano, ela encheu muito o saco, velho. O quê? O... Vai a merda! Olha, o Marshmallow tá usando umas drogas, hein? Que que é... E esse, então? Cadê a sua backpack, mano? Ah, a backpack dessa skin é o buraco lá. Eu já ia xingar esse maluco. Ah, tá. Vamos aqui agora. Isso aqui é a cabana? É cabana no meio... Mano, cabanas solitárias no meio do mapa. Isso é muito estranho pra mim. Pode vir. Pode vir que eu tenho uma pump aqui. E o cara tem uma sniper. Se eu levar uma snipada, já era. O quê? Eu tô falando que só tem doente jogando isso aqui agora. O cara nunca mais vai acertar uma snipada dessa na vida dele. 29... 29... Meu Deus. Esse cara aí não sabe muito bem jogar. Mas, ok. Ah... Oh, mas... O que é isso? Caraca, uma sniper nova? Deixa eu ver. Nossa! Aparece ser forte. Se matar... Nossa, já era. Morreu. Nossa. Eu tentei fazer um teto, mas fez um chão. Tudo bem. Ali. Uh, 116. 33. Tá uma bala. Morreu. É Burst, mano. O quê? Nossa, mano. Morre logo, tio. Não, 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 não. A save tá dando bastante. Ah, olha só a tática do cara, velho. O cara morreu também, porque... Ai, ai, eu queria ganhar essa só pra falar, olha só, eu ganhei aqui e tal, minha primeira partida. Mas não, não vai ser nesse vídeo. Talvez no próximo, só não sei. Mas é isso, mano. Ó, faz o seguinte, comenta aí embaixo o que você quer ver nessa temporada pra, sei lá, eu ter ideia do que gravar, demorou? É, comenta aí. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu gostei. E se você for comprar o passe ou alguma coisa na loja, lembra de usar o meu código. Exatamente como tá aparecendo na tela, Derikito me ajuda muito. É isso, molecada. Obrigado por todo o apoio que eu venho recebendo. Vocês são foda. Caso você queira me seguir nas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram tão aí na descrição. Eu tô bem ativo nos dois, então... É... É, nóis. E é isso, tamo junto, falou e fui.